Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, vamos iniciar mais um momento de lives aqui para o nosso projeto de orientação profissional e hoje nós temos o prazer de ouvir uma grande colega nossa de trabalho, conhecida da cidade também, Rosiele Kelly, Fulpe Cortelete, seja bem-vinda. Obrigada, Raquel. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse campo de atuação da pedagogia que é tão vasto, né, e eu gostaria de dar também boas-vindas a todos os que estão participando, que estão nos assistindo nesse momento e falar um pouquinho também dessa profissional que eu, né, sou suspeita também de falar, porque eu já trabalhei junto com a Rose, sei o grande profissional, né, a grande profissional que a Rose é, ela é graduada em pedagogia, né, em supervisão escolar pela faculdade de Castelo Branco, Ficolatina, especializada em orientação acadêmica pela UFES e psicopedagogia pela ESFA. Que prazer, que bom, hein? Que bom. Muito bem, então seja bem-vinda, Rose, fique à vontade, né, a gente vai conversar um pouquinho e todos agora, né, então, participam conosco, tirando dúvidas, né, e também esclarecendo um pouquinho a respeito, né, do que essa, né, esse campo tão vasto nos deixa como opções. Obrigada, Raquel. Uma boa tarde a todos. Assim, primeiro, agradecer pelo convite. São 25 anos, mais de 25 anos aí de jornada, né, na área da educação. Tá dando pra ouvir direitinho, Raquel? Tá, o retorno tá muito bom. Então, assim, são 25 anos de jornada na área da educação, trabalhando, no início eu iniciei minha carreira trabalhando como professora, fui professora por quase seis anos. Depois, quando eu concluí a faculdade de pedagogia, então, eu iniciei a minha jornada, a minha caminhada enquanto coordenadora pedagógica, supervisão escolar, e já são mais de 20 anos nessa caminhada. Então, assim, vai ser muito bacana esse papo, esse diálogo com pessoas que estão aí interessadas, né, em cursar o curso de pedagogia, e diria pra vocês que é uma vocação, na verdade, educação é vocação, é muito amor envolvido por uma profissão que, querendo ou não, você é a base de tantas e tantas outras profissões. Então, agradeço já a ESFA o convite, e também espero contribuir com as pessoas, né, falei que é um pouco complicado você falar sem estar vendo, né, sem saber quem são os seus locutores, mas vamos lá. Eu vou compartilhar, eu vou pedir a Raquel, a Raquel vai nos apoiar, eu até tava tentando estar também no YouTube, mas eu acho que a gente acaba se perdendo um pouquinho. O que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês. Eu quero que a Raquel nos apoie exatamente com as perguntas. Então, Raquel, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal, né, participar dessa feita da ESFA, mas eu queria muito que nós pudéssemos, que nós pudéssemos construir um pouco essa compreensão. Quando eu falo de construir compreensão, o que eu estou querendo dizer? Ah, eu tenho interesse no curso de pedagogia, mas eu quero primeiro ver com vocês, e é uma dinâmica muito bacana de pensamento, e é nesse momento que eu peço a Raquel, pra Raquel estar atenta ao chat do YouTube, eu quero que vocês escrevam uma palavra, quando você pensa em pedagogia, quando você pensa em pedagogia, o que que você pensa? Nenhuma palavra, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que são interessadas, se vai aflorar ou se não, não é minha praia, mas quando você pensa em pedagogia, defina isso numa palavra pra mim. Rapidinho no chat, você vai colocando em uma palavra pedagogia, o que é pedagogia. E aí, Raquel, se você conseguir me dar algum feedback já, só pra eu poder ir vendo. Alguém já escreveu alguma palavra? Não, ainda não, Rose. Não, peraí. Tá. Nós também não temos ideia de quantas pessoas estão interagindo nesse momento com a gente, né? Você gostaria que eu te desse um retorno, mesmo que o verbal agora? É, alguém tá colocando alguma coisa no chat, por exemplo? Não, no momento não, Rose. Então, de repente, porque o bacana da dinâmica seria isso, né? Quando eu coloquei construindo a compreensão, o que que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em pedagogia, é o que que me vem na cabeça? Educação, aluno, criança, professor, aprendizado. Eu queria um pouquinho essa interação pra sentir as pessoas que estão nos ouvindo, qual é a compreensão. Então, depois a gente, eu iria justamente perguntar, né? Agora, defina numa frase, o que é pedagogia pra você? A dinâmica é exatamente pra que a gente possa compreender o quanto as pessoas já têm um embasamento sobre pedagogia. Claramente curso, mas sobre pedagogia, sobre a profissão, pra gente poder estar um pouquinho mais internalizando tudo isso. Mas como não tá havendo essa interação pelo chat, né? Não tem problema. Eu posso te ajudar. Posso te ajudar, Rosa. Se você quiser, eu posso tentar. Talvez eu vou acabar influenciando por estar em sala de aula também, né? Mas eu posso, de repente, tentar te ajudar. Mas o bacana é que as pessoas que estivessem assistindo pudessem estar pelo chat escrevendo. Entendeu, Raquel? Tudo bem. Como não teve essa interação, eu já trago mais ou menos, dizendo pras pessoas que estão aí nos ouvindo, que pedagogia, hoje, né? Está aí no ranking das 10ções de maior empregabilidade. Então, a pessoa tem a preocupação, meu Deus, mas como será que tá isso no mercado? De que forma que isso está? Ah, então, assim, é uma das áreas com maior taxa de empregabilidade no Brasil. Isso é posto, né? Podemos fazer uma pesquisa. Se você pesquisar, realmente está entre as 10 áreas de maior emprego, né? De vagas de emprego realmente, certo? Então, caso a pessoa fique preocupada, meu Deus, vou fazer um curso, como é que está isso? Então, assim, de certa forma, em questão de emprego, mercado, a gente sabe que é uma área que necessita, que precisa. Mas o que eu queria chamar a atenção das pessoas que estão exatamente nos ouvindo, quem opta por seguir a carreira de pedagogia, pedagogia, e eu até coloquei em negrito aí, a palavra vocação, né? Tem que ter vocação. Não basta só falar o seguinte, ah, como tem muita vaga, vou acabar entrando no mercado, porque eu não vou ficar sem trabalho, mas é muito importante lembrar dessa situação da vocação. porque é um curso que exige, é uma profissão que exige um aprendizado contínuo, precisamos estar sempre lendo, precisamos estar sempre nos atualizando, sempre muito atento com a legislação vigente, querendo ou não, envolve todo um processo de doensinar, ser paciente. Manta paciência, né, Rose? O Raquel, porque, querendo ou não, nós vamos lidar. Se não vamos lidar com a criança e com o adolescente, diretamente, nós vamos lidar com o professor, nós vamos trabalhar com outros profissionais, porque o campo é muito vasto, então a gente sabe que essa relação, ela exige, sim, muita paciência. Muita paciência. Você tem do outro retorno que você deseja, o retorno que você espera, e quando eu falo de vocação, eu quero dizer, assim, de muito amor envolvido por aquilo que você faz. Porque quando eu penso em pedagogia, e era isso que eu queria que a dinâmica trouxesse pra gente, a primeira coisa que me vem na cabeça é criança. É criança. A primeira coisa que vem na mente é o processo de aprendizado. Envolve muito, muita dedicação. não pensa você que você só vai ter aquele horário do trabalho, você sempre vai ter, né, uma extensão um pouco a mais na sua casa. Você, querendo ou não, como eu falei, você precisa buscar se atualizar. Mais do que nunca, a gente tinha, né, aquela ideia de... da graduação e pronto, acabou. Eu faço uma especialização? Não, muito pelo contrário. Né, hoje a gente sabe da necessidade. Nós tínhamos uma, duas gerações, hoje a cada ano é uma geração nova. O aluno que estava comigo ano passado não é mais o mesmo aluno, e isso requer que a gente acompanhe toda essa evolução. Então, foi por isso que eu achei muito bacana a gente só reforçar isso para as pessoas, que além de ser um cargo que a gente tem vaga no mercado, mas eu preciso ter muito amor por aquilo que eu faço, pela minha função, por aquilo que eu vou desempenhar. E ilustra um pouco isso que eu falo, né? Esses movimentos, seja opção pelas séries iniciais, seja opção pela educação infantil, seja a opção por estar com o professor, mas é com esse público que você está lidando, com esse público sedento, com esse público que tem muita vontade de aprender, que serão, né, num futuro, as pessoas que estarão de frente. Nós somos exemplo o tempo todo, nós somos espelho, trabalhar com essa faixa etária é ser um pouco de espelho, eles aprendem conosco o tempo todo, então, a alegria que a gente tem no ensinar, a alegria que a gente tem pelo processo do aprender, tudo isso passa pelo processo de encantamento, então, realmente, nós precisamos ter esse desejo, essa sede. E aí a gente poderia perguntar, né, é o curso de pedagogia, mas o que faz um pedagogo? E eu coloquei como primeira definição de um trabalho de pedagogo, ele é um estudioso. O pedagogo é um estudioso das teorias de ensino-aprendizagem. O pedagogo, ele contribui com a qualidade do processo, é ele que fortalece a construção do conhecimento. E só nessa definição, nós fizemos histórias, porque quando eu falo de um estudioso das teorias, e quem vai entrar para o curso de pedagogia vai ver isso, né, vai ver na escola tradicional como que era, né, depois, com as escolas, de que forma que o aprendizado acontece, de que forma que o professor gerencia isso. Hoje a gente tem tanto em Vigós, que tanto em Piagê, a gente fala dessa interação, a gente fala hoje desse aluno no centro do processo. Na escola tradicional, era o professor que detinha todo o conhecimento, a gente sabe que hoje não é bem assim. O aluno, ele já tem o conhecimento na palma da mão. Então, a todo momento, diferente, né, da nossa época, a criança já, ele entra no Google, e ele já consegue pesquisar. Então, que papel é esse que o professor terá? E o papel do professor é exatamente esse, não perder o valor, nunca vai perder muito mais, hoje do que nunca, né, em meio a toda a tecnologia, o professor é esse que vai desenvolver o potencial do aluno frente ao conhecimento. Então, ele tem que ser um estudioso, ele contribui com a qualidade do processo, sim, porque é ele que orienta, caso ele venha atuar como um coordenador pedagógico, um supervisor, ele precisa mais do que nunca. O professor detém o conhecimento da área, mas é o pedagogo que entende de metodologia, é o pedagogo que entende de processos de ensino, é o pedagogo que entende do processo de avaliação. Então, é essa importância dele se enxergar como realmente aquele que contribui. Eu costumo dizer que é ponte, né, é ponte entre o aluno, é ponte entre o professor. Fora esse conceito, eu costumo dizer que o profissional formado em pedagogia, ele é, hoje a gente sabe, o professor das primeiras séries iniciais, do fundamental, ele também pode, é ele que atua lá na pré-escola, como professor ou como auxiliar, e aprofundando só um pouquinho mais, na educação infantil, quando ele termina, né, terminei, eu vou fazer essa opção, eu vou trabalhar com a faixa etária de 0 a 6 anos, né, que abrange toda a educação infantil, e é todo esse trabalho, desde o período creche, que ele pode optar, ou pré-escola, ou ele pode já iniciar o processo como alfabetizador nas séries iniciais do ensino fundamental, que a gente sabe que o profissional cotado, né, no mercado, para atender a esse público, é o profissional de pedagogia que vai trabalhar com as séries iniciais. E porque eu volto no slide anterior, falando exatamente de um estudioso, porque ele tem que entender dos processos de alfabetização. como é que a criança se apropria, né, da aquisição de escrita, da aquisição de leitura, entendeu? Ele tem que conhecer todo esse processo. E para ilustrar, né, um pouquinho desse universo, da aquisição, das primeiras letras, do universo numérico, é esse profissional. Claro que o curso, o curso dá embasamento, mas ele vai precisar realmente estar bastante atento em todos os processos, seja no processo silábico, seja no processo analítico, seja no processo global, como é que essa criança aprende? Porque nesse processo, nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, reforço muito, né, para os profissionais que estão ouvindo, essa capacidade realmente de ser uma pessoa que vai gostar de ler, que se debruça sobre o processo do aprender. E ainda a gente sabe que tem esse ramo da supervisão, da coordenação. A gente sabe que um diretor de preferência, né, é muito bacana, em uma entrevista, a primeira coisa que eles vão perguntar se ele é formado, né, em pedagogia, quantos anos de experiência ele tem em sala de aula. Então, é um outro campo de mercado. E é o profissional responsável pela gestão educacional. se ele atua tanto na coordenação pedagógica, né, ou como direção, ele é um profissional que vai trabalhar nessa área da gestão educacional. É uma das áreas mais cobiçadas para quem faz o curso de pedagogia, né, pelas possibilidades de geração mais alta que o professor. Sem dúvida nenhuma, um coordenação, um coordenador pedagógico ou um diretor, seja particular, seja da rede estadual, a gente sabe que ainda, além do valor, né, tem toda a situação em cima de número de alunos. Então, é a remuneração mais alta no caso do curso de pedagogia. O que que eu trago ainda para vocês? Além da sala de aula, além da gestão educacional, o pedagogo, ele tem outras áreas que ele pode atuar. Ele tem uma amplitude muito grande. Como eu falei, nas instituições de ensino, já expliquei isso para vocês, ou nas séries iniciais, ou na pré-escola, mas eu ainda posso ir para um órgão público, uma secretaria de educação, onde eu vou participar dos programas, da coordenação dos projetos. Eu posso ir para uma empresa privada, eu posso trabalhar numa área de recursos humanos, eu posso trabalhar com treinamento e desenvolvimento das pessoas, e aí seja das escolas, eu posso trabalhar em ONGs, onde justamente precisa e prioriza o trabalho, né, com programas sociais, com programas educativos. Eu posso ir para a área de saúde, em hospitais, geralmente hospitais maiores, onde tem crianças que ficam hospitalizadas, então precisa desenvolver alguns programas, alguns trabalhos, o brinquedo, eu posso trabalhar com a indústria de brinquedo, planejando, trabalhar em editoras, com a indústria de matriático, então, assim, é um mercado muito amplo, né, que o curso de pedagogia oferece. Claro que precisamos nos atualizar, precisamos estudar, mas era muito importante trazer para vocês, além do espaço, sala de aula, professor, professor das séries iniciais, professor da educação infantil, ou nessa linha, minha, né, eu sou hoje pedagoga, estou na direção, sou pedagoga, eu sou efetiva do Estado, como coordenadora pedagógica, então, assim, eu estou tanto no ramo de pedagoga, quanto no ramo da direção, mas a gente também pode ir para a sala de aula, ou, caso, vamos para um espaço um pouco maior, né, fora Santa Tereza, nós temos também todas essas outras opções de mercado para que a gente possa atuar. E, lógico, e aí, Rose, como que é isso, né, essa questão de cargos e salários, então, eu tenho um cargo, só para entender bem, eu faço pedagogia e vou enfrentar um concurso público o qual, o meu cargo é coordenador pedagógico, então, esse é o meu cargo, quando eu faço um concurso público, mas eu posso atuar se eu não quero um concurso público, eu tenho outras áreas aí muito vastas, muito grandes no mercado. Então, pessoal, o que é que eu trouxe aqui um pouquinho? O salário do pedagogo, ele varia bastante de acordo com a cidade onde a pessoa trabalha. Então, por exemplo, é muito importante dizer que, querendo ou não, isso tem a ver, sim, com a arrecadação do município, falando um pouco de município. Então, tem muito a ver com isso. Santa Tereza, provavelmente tem um valor, vamos pegar cidades próximas, Santa Maria tem um outro, São Paulo tem outro, até mesmo em título de Estado, certo? De acordo com cada região. Agora, a gente tem um piso salarial instituído, certo? E aí, a gente sabe que isso não pode ser menor, então, se você entrar no portal do MEC, está aí, né, um piso salarial para 40 horas semanais. Então, tem esse valor aí de 2.557, esse é o piso. Pode ser muito para mais, mas jamais para menos, né, não deveria ser para menos. Agora, caso você opte por entrar na rede privada, diferente de prefeitura ou diferente de Estado, a rede privada de ensino tem o que a gente chama de convenção coletiva. é a convenção coletiva de trabalho. E eu até procurei, né, deixar bem atualizadinho o que a convenção coletiva do Espírito Santo diz para o cargo de pedagogo para educação infantil, fundamental e médio, porque geralmente é, aqui é uma linha, né, ou você vai ser pedagogo, a escola só tem educação infantil, esse é o valor, a escola só tem ensino fundamental. Então, para você ver a diferença aí, né, do que diz o piso salarial, nós temos uma convenção coletiva que traz um teto de 3.061 reais, ok? Esse é o valor que traz em convenção coletiva. Como eu expliquei para vocês, dependendo da cidade, dependendo do local, isso varia muito. Varia. Mas eu queria, antes de abrir, depois para as perguntas, eu queria muito fazer uma reflexão com vocês. E não queria que vocês me interpretassem mal. Onde eu quero chegar com isso? Não vai nessa, assim, ah, eu não sei o que eu vou fazer, então vou fazer pedagogia. Vai exigir muito de você. Quando eu falo para vocês, assim, olha, vocês vão lidar com a base. Por que eu falo base? Ou você vai trabalhar com crianças, ou você vai trabalhar com professores. Então, você está lidando exatamente com a base do processo educacional. Então, nós temos que ter cuidado e gostar muito daquilo que a gente faz. Foi por isso que eu falei para vocês, além da carreira, além de você projetar uma carreira, tem que ter muito amor envolvido. Você não pode realmente só fazer, né? Vocês viram aí, não dá para fazer só pela questão, ah, eu vou fazer como um hobby. Não é. Muito vai exigir de vocês, como eu falei, não só o horário de trabalho em casa, vai exigir de um horário além do seu trabalho de casa. Fazer e enxergar além das letras. O que eu quero dizer com isso? Se você optar por trabalhar com as séries iniciais, o processo de alfabetização não é decodificação. O processo de alfabetização vai além. Você tem que fazer com que a criança se aproprie não só da decodificação, como que essa criança realmente se envolve num ambiente letrado, como que você inspira essa criança a se apaixonar, a gostar. Se você for trabalhar com educação infantil, a educação infantil são mais de 100 habilidades. Como desenvolver? E é a fase mais importante do processo educacional. Trabalhar com os pequenos, eles são sedentos. Então, para que você entenda, é que vai muito além de alfabetização. E eu já trago aqui uma fala do Rubem Alves, que educar é educar para a sensibilidade. A criança é um todo. E educar além da sensibilidade é muito além do que ela está vendo no livro. Você expandir esse olhar para o universo que vai além dos muros da escola. A criança não pode só deter o conhecimento livro. Ela tem que aprender que aquilo que ela aprende na escola é para ela se tornar cidadão. Ela já é. Mas ela vai se tornar alguém que, com esse aprendizado, faz a diferença no mundo. E, realmente, quando a gente fala contribuir para a educação como agente de transformação. Eu digo para vocês que, muitas vezes, a gente olha para esse universo e fala, poxa, tem que ser investido em educação, tem que valorizar o professor, porque nós somos agente de transformação. Quando a gente olha para uma sociedade ainda que não valoriza o aprender ou não valoriza o professor, mas a educação, todo um processo de transformação passa pela educação. A educação é o grande viés, o grande agente de mudança de todo um contexto. Então, realmente, um profissional da área da pedagogia tem que ser um apaixonado. Tem que ser um apaixonado pela profissão, tem que ser um apaixonado pela educação, porque isso é muito importante. Entendeu? E aí, assim, vou até parar de compartilhar aqui para só sair um pouco da linha de compartilhamento e falar um pouco até da minha própria experiência de vida. Pode. Não, é porque eu acho muito interessante ouvir um profissional que lida, ou que já teve experiência em sala de aula diretamente, depois foi subindo, né? A gente fala subindo, mas assim, para um outro nível, coordenador de supervisão e depois como diretora. Então, quer dizer, eu fico me perguntando, porque a gente percebe também na pessoa o carinho e o amor que a pessoa tem pelo que ela faz, né? Então, sempre tem aquela saudade, né, Rosa? Eu acredito. Aquela saudade da sala de aula, de estar ali com os pequenininhos, né? Eu imagino que deve sempre ficar essa saudade, né? Ô, Raquel, eu falo para você que eu fiz magistério. É importante, né? Eu fiz magistério. Na época, existia o magistério. Eu fiz o magistério e hoje eu fico, às vezes, olhando, eu sempre olho, gosto de olhar para as organizações curriculares e vejo, assim, está voltando. Está voltando muito essa questão, esse cuidado com as didáticas, né? Com as didáticas, com a metodologia de ensino, com a avaliação, com os processos. Por quê? Quando eu fiz magistério, nós já tínhamos ali, por exemplo, a didática de ensino, né? Como você trabalha. Então, nós já estudávamos, já liamos bastante autores e aí tínhamos os estágios. E o estágio eram horas e horas a fio. E eu digo para vocês o quanto valeu. Eu fiz estágio na escola pública. Depois, quando eu ingressei no curso de pedagogia, a minha professora me deu a oportunidade, então eu pude estagiar, tanto em escola pública, quanto em escola particular. Até para você confrontar, né? Todas as experiências de acompanhamento. E eu me recordo que logo que eu terminei o curso de pedagogia, a dona Vera era secretária de educação, ela me convidou para assumir a supervisão. Então, foram experiências assim. Muito enriquecedoras, por quê? Eu, enquanto professora... Nós estamos com um probleminha no áudio, né? E no vídeo. Acho que a gente ficou com... A Raquel voltou. Agora voltou, Rosi. Voltou. Voltou. Aham. Ah, nossa mãe, ainda bem. Já estava preocupada aqui. Então, onde eu quero... O ser professor é esse profissional que precisa olhar para os seus alunos e exatamente se perguntar. Meus alunos estão aprendendo? Eu estou conseguindo perceber esse aprendizado? E que aquela carinha de sono... Ou desconforto seja reflexo para a gente repensar o nosso próprio planejamento. Então, eu não tinha... Raquel, está caindo muito, né? Será que é o problema com a minha internet? Não sei, eu ia até perguntar agora se você está me ouvindo, porque eu te ouço falhando. Está falhando, Raquel? Continua falhando? Falhando ainda. Antes não estava certo? Antes estava melhor. Deixa eu só... Mas aqui a conexão está boa, sabe? Assim, a gente está tranquila. Continua falhando, Raquel? Não, agora já melhorou. Mas eu acho que deve ser alguma coisa... Alguma coisa da conexão aí mesmo, Rose. Porque, não sei, eu estou buscando um retorno aqui também na escola. Está ok aqui. Qualquer coisa eu mudo um pouquinho de lugar. Se precisar, eu vou para um outro espaço. Mas deu para entender muito, não. Então, eu queria falar um pouquinho exatamente da figura do professor, do ato de planejar, do acompanhar, dos resultados, e depois eu assumindo a coordenação pedagógica, onde vem para um... Exatamente, de acompanhamento do trabalho do professor. E foi por isso que eu falei que você tem que conhecer as metodologias para orientar o professor. Porque, às vezes, aquele caminho, o aluno não está entendendo, o aluno não está compreendendo, e você precisa ser exatamente essa ponte que orienta o trabalho do professor. O professor aplicou uma prova, o resultado chegou. E aí, professor, tivemos um número alto, o que nós vamos fazer, o que está acontecendo, o que teve esse resultado? Então, é um trabalho processual. Não é um trabalho que você vai aguardar final do trimestre para um resultado. É todo um processo de acompanhamento. Entendeu? Raquel, não sei, né? Só quero ver se, de repente, tem alguma pergunta, ou se você já gostaria de... Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, Rose. É uma pergunta minha, né? Mas gostaria muito de perguntar. Porque eu, assim, nós temos algumas pessoas participando também. Então, até convido a quem está participando, né? Miriam, Suzeli, se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Inclusive, a Miriam, que está participando, eu sei que ela já se formou em pedagogia. Então, talvez ela tenha alguma coisa que ela gostaria de acrescentar. O Rose, eu fico sempre pensando nessa questão de trabalho com o aluno, e trabalho com o professor. E aí, eu vejo com muita tristeza, já há algum tempo isso, né? Eu vejo que existem muitos profissionais em diversas áreas, mas principalmente na educação, que caem na educação de paraquedas. Que aí a gente volta naquele assunto que você estava mencionando antes. Ah, eu não tenho nada para fazer, então eu vou ser professor. Vou fazer pedagogia e vou ver o que dá. E aí, essa missão toda de estar em sala de aula, que é uma missão maravilhosa, mas de muita irresponsabilidade, ela se perde. Porque se eu tenho um profissional em sala de aula que não está consciente do trabalho dele, até mesmo um médico que não é consciente do trabalho que ele faz, um dentista, né? Enfim, o trabalho não vai acontecer da forma que deveria, da forma que é, que já é muito difícil, né? Quando a gente tem a vocação e quando a gente tem esse senso de responsabilidade. Se não tiver, piora. Aí eu fico pensando, como é o trabalho de um pedagogo quando tem que lidar diretamente com um professor desse tipo, né? Com, não sei, porque a gente que está como professor, a gente às vezes vê a dificuldade, né? Que o pedagogo às vezes encontra com o grupo de professores, muitas vezes. Então, às vezes, eu acho que a gente vai falar um pouquinho desse desafio também, né? Que é para o pedagogo. Como é abordar o professor, né? E mostrar, olha, né? Infelizmente, o número de notas, ele foi, né? Não foi legal, notas baixas. Como que a gente vai fazer isso? Como que é essa abordagem? Você vê muita mudança, Rose, nesses anos todos? Como é que tem sido isso? Então, Raquel, o primeiro passo é esse. Vamos supor, nós temos professores que são efetivos, né? Nós temos professores que são em designação temporária. Agora, independente. O que o professor precisa compreender? Não é a instituição que se adequa ao perfil dele. Ele precisa se adequar ao perfil da instituição. Essa instituição, ela tem um projeto político pedagógico, tem uma proposta pedagógica, essa instituição tem um planejamento de ensino. Então, o professor, quando ele entra na instituição, ele tem que saber que essa instituição tem uma história, né? Ela tem o eixo dorsal dela e ele tem que se adequar a isso, certo? Então, o pedagogo acompanha o planejamento do professor. E, infelizmente, né? Por isso que eu falei, é um processo que exige planejamento. Então, o professor tem o seu plano de aula. Ele tem que elaborar o plano de ensino de acordo com as organizações curriculares, seja do município ou seja do estado. E é o pedagogo que acompanha tudo isso, certo? Então, o pedagogo, às vezes, tem essa resistência. Alguns poderão ter, mas você tem que ter uma conversa muito clara. Professora, olha só, né? Você é um profissional da instituição, você precisa corresponder. Então, você vai conversando, você vai orientando, você diz, olha, eu estou aqui, né? Para ser seu braço direito, entendeu? Então, por exemplo, porque ele tem que ter esse compromisso. Como eu falei, tem que ter. Não só com a instituição, mas é o compromisso com a família, é o compromisso com o aluno. E a supervisão, a coordenação pedagógica, tem esse elo diretamente com o aluno. Então, por exemplo, eu planejo com o professor, bacana, mas eu vou na sala. Eu vou na sala assistir uma aula do professor. Eu vou na sala acompanhar, ter uma conversa com os alunos. Depois, quando ele elabora a avaliação, eu quero tanto a prova elaborada antes e a prova elaborada depois, né? E aí, desse percentual, tem 30 alunos. Nossa, eu tenho 70% que tirou nota inferior. E aí, é o momento do planejamento. Professor, vamos lá. O que foi que aconteceu? Vamos precisar retomar. Ah, você explicou dessa forma. Vamos explicar dessa. Então, Raquel, é um diálogo constante. É um diálogo constante. E por isso que eu uso a expressão processual. Processual. Então, o pedagogo na escola, ele não pode ser omisso. Eu tenho, né, te conheço há anos e anos, nós somos amigas. Mas aqui na instituição de ensino, você é a professora Raquel e eu sou a Rose, coordenadora pedagógica. Isso aí. E aí, tem os combinados. No início do ano, o professor recebe toda a proposta, todo o plano de ação. E se ele não cumprir com isso, a gente se ama. No primeiro momento, você conversa. No segundo momento, você ainda dá uma oportunidade. Mas no terceiro momento, você já faz uma advertência. Então, assim, é um processo que você vai acompanhando e vai orientando. Mas o pedagogo, ele não pode ser um pedagogo de sala, sentado numa cadeira, atrás de uma mesa. Ele pode, sim, nesse momento de planejamento. Mas depois, eles têm que estar em completo acesso. Aluno, professor. Entendeu, Raquel? Sim. Então, eu vejo que é importante a gente falar disso exatamente pela questão que você levantou antes, né, Rose? A questão de cair de paraquedas naquela profissão. De repente, achar que tudo vai ser mil maravilhas. Que até, às vezes, é uma questão, sei lá, de status, né? E aí, a gente se depara com situações desafiadoras, né? É, muito pelo contrário, Raquel. Eu digo para você. Por isso que eu volto a falar. Você também usou muito bem. Algumas pessoas caem de... Ah, não sei o que vou fazer. Vou fazer letras. Vou fazer geografia. E não é assim, gente. Não adianta. Você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Eu volto a falar. Eu nunca esqueço. Eu fiz faculdade com uma colega. Uma menina muito inteligente. E ela, logo em seguida, fez o concurso para o fórum. Passou muito bem. E ela falou comigo. Me chamava de Kelly, né? Kelly, por que você também? Poxa, eu entro, faço o meu trabalho e não levo nada para casa. E eu, um dia, disse a Fili Mariane, a educação está no meu sangue. Não tem como. Eu me realizo em cada momento. Quando eu encontro hoje um homem adulto na rua e fala assim comigo, Rose, você não vai sair do Pinto Coelho, não. Eu não consigo ver aquela escola sem você. Ou você deu aula para mim lá no Piveta, no ano de 90 e tanto, entendeu? Você fez a diferença na minha vida. A doutora Cirelli, por exemplo, eu dei aula para a Cirelli. E ela fala, você tem noção, o quanto você fez. Então, não tem dinheiro nesse mundo que paga essa peça. Não tem, entendeu? E aí a minha filha mais velha fala assim comigo, não é fácil ser sua filha. Porque na área da educação, todo mundo te conhece como a Rose, né? E aí cobra muito. E ela, com a barriga brincando, né? Que ela não esteja me ouvindo depois. Mas é isso. É um trabalho muito exigente, mas é um trabalho muito prazeroso quando você sabe que você colabora e contribui com a vida de tantas pessoas. Eu estou vendo um comentário aqui da Miriam, né? Ela escreveu exatamente isso. Ela disse, sim, excelente curso de pedagogia. Ela é suspeita a falar porque ela foi aluna no Pinto Coelho quando a Rose era pedagoga. Mas a Rose continua, né, Rose? E a figura de pedagogo na escola é muito importante. Ela ressalta essa questão da importância, né? Da figura do pedagogo. E eu vejo também dessa forma. Mas fico pensando nesses desafios de hoje. Você mencionou, Rose, a questão dos alunos, né? Como eles mudaram, né? A gente não tem mais o mesmo público, né? E eu falo por experiência própria. Às vezes, é muito difícil a gente se desvencilhar da forma como nós recebemos a educação naquele método mais tradicional. E a gente acaba, sem querer, repassando para os nossos alunos a mesma forma de educação que recebemos. E isso acontece em casa também, né? Com os nossos pais. Os nossos pais nos educaram de uma maneira para os nossos filhos. A gente acaba transferindo a mesma forma de educar. Então, como que você vê isso hoje, Rose? Porque, meu Deus, a gente realmente leva... A gente está também lidando com um público novo também de professores? Ou não? Como que você vê isso, Rose? Olha só, Raquel. O primeiro passo, por exemplo, que eu vejo, como você falou, todos nós passamos por uma graduação. E está meio que culturalmente embutido da gente querer reproduzir como nós aprendemos. Só que, por exemplo, não dá... Assim, para a gente se satisfazer, ou dependendo da instituição onde você trabalha, essa instituição tem que investir na formação do professor. Porque, como nós falamos, a gente sabe que o aluno, diferente de, vamos colocar, há 20, 30 anos, mais, 30 anos, o conhecimento, ele era só por meio dos livros. Então, realmente, aquilo era um prazer. Porque, hoje, gente, se o professor não mudasse... Acho que falhou novamente, Rose. Não sei se você está me ouvindo. Cortou novamente o som. E o vídeo também. Ainda nada, né, Rose? Está me ouvindo? Olha, nós estamos com um pequeno problema de transmissão. Acredito que seja na internet com a conexão da Rose. Deixa eu ver se consigo falar com ela. Caiu a conexão. Vamos ver se Rose consegue, né, entrar novamente. Vamos aguardar mais um instante. A gente pede desculpas pelo imprevisto. Vamos ver se Rose consegue fazer um novo convite. colocaço pelo imprevisto. Vamos ver se. ah Rose, vamos aguardar mais uns minutinhos? Tô tentando contato com a Rose, não sei se ela vai responder. Vamos ver, tô conseguindo um contato aqui com a Rose. Vamos ver, sim, Rose, conexão caiu. Tenta fazer um novo convite, Rose. Vamos aguardar um pouquinho. Caso contrário, a gente, infelizmente, né? Vamos ver se ela consegue acessar pelo mesmo link. Vamos ver. Conseguindo, Rose? Vi que você visualizou. Vamos ver se ela consegue fazer o convite. O que eu retorno? O que eu retorno? Nós temos ainda alguns minutinhos, Rose. Espero que você consiga. Opa, acho que Rose tá conseguindo. Contato conosco. Raquel, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, Rose. Raquel, vou fazer pelo celular, tá, Raquel? Ok, sem problemas, sem problemas. Eu acredito que a gente não vai ter perda de comunicação, tá? Desculpa, gente. Não, tudo bem, Rose. Mil perdões, mil perdões mesmo, tá bom? Acontece. Eu consigo voltar exatamente de onde eu parei, tá, Raquel? Sem problema. Só vou fechar aqui. Então, o que eu estava dizendo? O que a gente precisa? A gente tem que investir na formação do professor, certo? Seja ele um profissional que acabou de terminar sua graduação, seja um profissional que está há mais tempo. Temos que investir na formação do profissional. Principalmente por quê? Para que ele compreenda o processo de aprendizado hoje. Para que ele compreenda quais as metodologias hoje. Eu digo para você que está muito, voltando muito à ativa, essa questão das metodologias ativas. E quando você lê, não é algo novo. Se você lê aí sobre uma sala de aula invertida, se você lê sobre rotação de estação, se você lê, por exemplo, o que a gente chama de... Até está lá em... Desde a época de Sócrates fala isso, né? Da organização. Então, assim, mais do que nunca, o espaço de sala de aula hoje tem que ser um espaço de construção. O aluno pode se apropriar de casa, de todo o material conceitual e a sala de aula ser esse espaço de laboratório, ser esse espaço de discussão, de construção, de desenvolvimento de habilidades, de saberes que são fundamentais para esse aluno, seja onde quer que ele vá ingressar. Então, realmente, hoje, o maior desafio é investir na formação, no desenvolvimento do professor, entendeu? E é isso, Raquel. A própria proposta da escola, ela vai se atualizando com o tempo. Ela precisa ir se atualizando com o tempo. Como é que esse aluno aprende? Hoje, por exemplo, a gente sabe que o celular, que para muitos antes era uma coisa onde você podia só mandar mensagem, o celular, ele tem N aplicativos, o professor consegue desenvolver N atividades e, querendo ou não, é o que está posto na mão da nossa geração. Claro que temos que ter um bom planejamento, uma boa organização, mas a tecnologia tem que estar a favor. Então, o aluno trabalhar em grupo, como trabalhar em grupo, esquece aquela história de pesquisa, de copiar e colar. Quando eu falo de uma sala de aula invertida, é exatamente isso. O aluno se apropria em casa, ele lê, ele já traz isso e, dentro da sala de aula, eu posso formar diferentes grupos de trabalho, enquanto um aluno vai explicar, o outro aluno vai montar um mapa mental, um outro aluno vai fazer todo um outro trabalho e esse saber vai ser compartilhado. Então, para quebrar um pouco disso que a gente traz da nossa formação, o que a gente traz a nossa época de escola, que o professor explicava há 50 minutos, depois nós respondíamos uma bateria de perguntas, é esse processo do estudo, da leitura, de estar bastante atualizado com tudo que está aí no setor educacional, na área educacional. Eu vou aproveitar que a gente tem uns minutos aqui, Rose, e também mencionar um pouquinho o outro trabalho que eu vejo que é um trabalho muito delicado do pedagogo, que é lidar com os pais dos alunos também, né, Rose? Como que funciona isso nos dias de hoje? Porque, vamos dizer assim, o padrão familiar, né, no sentido de estereótipo familiar mudou muito, né, como que é isso, Rose? É um desafio muito grande para o pedagogo também lidar com toda essa mudança, né? Você lembra quando eu falei exatamente de ser base, né? Eu deixei bem claro isso. E é exatamente isso, você não lida só com o professor e com a criança, você lida com a família. E aí você vai realmente trabalhar com todas as especificidades. Mas o mais importante, Raquel, uma coisa eu falo, nós temos que aprender a trabalhar com gestão de dados. O que que significa isso? Eu não vou conversar com o pai em momento algum se eu não tiver embasado em dados. Então, eu digo para o pai, olha só, pai, o Pedrinho está assim, assim, olha, mas ele não cumpriu uma tarefa de casa. Nós tivemos três reuniões de pais, você não compareceu em nenhuma. A escola está aqui para ser parceira da família. Se tem uma instituição que colabora no processo de formação, essa instituição é a escola. Então, é muito importante, quando você for conversar com a família, que você tenha. E, de certa forma, eu aprendi uma vez uma coisa, que assim, nunca vá só levando o que é negativo. Apresente para o pai que a criança tem muitos aspectos positivos, né? Então, você fala para o pai, olha, pai, é uma criança inteligente, mas sozinha, ela não vai conseguir, né? É uma criança que precisa de uma atenção diferenciada. Olha, você pode ter certeza que ela vai aprender, porque você nunca sabe do contexto familiar. Exato. Então, é importante, porque muitas vezes pode ser um pai um pouco mais agressivo e essa criança passa a pegar aversão pela escola. Ela não vai se abrir com você. Então, assim, é muito importante que sempre seja, lógico, eu também não trajo só o pai para trazer situações de déficit ou de negativas. Eu também posso trazer o pai para elogiar. Eu posso, hora ou outra, mandar um comunicado para a família. Isso é muito importante, né? Você vai criando, você vai construindo laços. E a família passa a confiar muito na escola nesse momento. Por isso que é importante que o professor tenha seus registros, a coordenação pedagógica tenha o seu controle. E até mesmo, antes de conversar com a família, é conversar com o aluno. É falar, Pedrinho, eu não estou te entendendo. Você é um cara tão inteligente. O que você pretende? Ah, Rose, olha, eu não gosto de... A gente lida muito com isso aqui. Eu não gosto de estudar. Eu gosto de mexer na lavoura. Mas você diz, olha só, mesmo para mexer na lavoura, você tem que ser um cara inteligente para não ser passado para trás, para não ser enganado. Então, você tenta conhecer um pouquinho do contexto do aluno para que ele possa ver a escola com outros olhos. Entendeu? Bom, a gente não tem, assim, muito tempo ainda. Então, eu gostaria de deixar esse espaço final também, Rose, para você. Se você gostaria de fazer alguma consideração, deixar algum tipo de mensagem. Não sei, eu gostaria de deixar esse instante agora, as instantes finais, com você. Eu sei que vai ficar gravado no YouTube e as pessoas que estão também nos ouvindo. Mas eu digo, eu vou dizer para vocês o que eu falo exatamente para as minhas físicas. É muito bacana, além dos nossos títulos, dos nossos títulos que a gente vai ganhando ao longo dos anos, não tem título maior nessa vida do que você ser uma pessoa comprometida, do que você ser uma pessoa responsável, de você gostar do que você faz. Porque sempre, eu nem sabia, como você falou, Miriam, foi minha aluna aqui. Às vezes, enquanto aluno, eles não entendem as cobranças, eles não vão entender o que pegar no pé. Mas, num futuro, eu digo sempre isso. Ele vai lembrar que ele passou por uma instituição, como eu te falei, hoje eu estou numa instituição privada. Mas eu digo que, antes eu ser funcionária do Estado, ou antes eu pertencer à associação, eu sou Rosiele, comprometida com a minha profissão, com a minha ideologia de vida e nada melhor. Eu fiquei na ESA por quase três anos, como coordenadora pedagógica, e nunca esqueço que, quando eu sentei junto com o seu Vinícius, ele falou para mim assim, Rose, quero que você saiba que as portas da ESA estarão sempre abertas para você. Então, não tem nada melhor nesse mundo, né, do que você fazer um trabalho, né, do que você fazer um trabalho, exercer um trabalho digno, com responsabilidade, com compromisso, com honestidade, com muito zelo e com muita dedicação. As portas sempre se abrirão para você. Então, o que eu quero deixar é isso. Adoro o que faço, amo o que faço. Às vezes, se eu colocar aí, né, numa carga horária, eu me dedico 100% para o trabalho, né, às vezes você tem que sempre equilibrar isso, não é legal, né, não é legal, a gente precisa dosar, né, família é um bem, é o nosso bem maior, mas nós nos dedicamos muito, porque quando a gente gosta das coisas corretas, organizadas, você se cobra muito. Exato. Entendi. Você se cobra muito, mas é isso. Gratidão aí por ter lembrado de mim, perdão pelas algumas falhas na conexão, mas eu diria que é uma profissão lindíssima e muito gratificante, quando a gente percebe o quanto a gente contribui na formação das pessoas. Bom, a gente agradece muito, Rose, a sua participação, ter aceitado o nosso convívio. Infelizmente, a gente não se, a gente acaba, né, não tendo aquele tempo todo necessário para conversar, mas eu acredito que, para aqueles interessados também, ficou, assim, bem claro que a gente precisa gostar muito, né, dessa profissão, né, Rose? Como de todas as outras. Exatamente para poder exercer com eficiência, com amor, né, aquilo que a gente está fazendo. E a gente agradece, a ESPA agradece muito a participação sua, Rose, fica o nosso sincero agradecimento, nosso abraço. E agradecer a todos também que nos acompanharam, né, nessa live, né, sobre a orientação na área de pedagogia. Obrigada, tá bom? Obrigada, Raquel. Ok. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Que Deus, Rose. Tchau. Você também, tchau. Ok, tchau.